Você vai perder dicas sensacionais, alguns insights, se você não assistir esse vídeo até o final. E você vai, para você incluir isso na sua empresa hoje. Olá, empreendedores. Eu sou o Rafael Manfredini. Esse é o podcast da Expo Empreendedor. Eu estou junto aqui com o meu irmão, o sócio, Rubens Manfredini. E hoje a gente vai ter a presença de um ilustre convidado nosso, que vai participar da Expo Empreendedor em julho. Não é isso mesmo, Rubens? É isso aí. Obrigado, comandante. Estamos trazendo aqui Felipe Sintra. Muito obrigado. Obrigado aqui pelo convite de vocês. Você que está aqui nos assistindo, fica aqui nesse podcast que você vai sair com a cabeça fervendo para você implementar no seu negócio estratégias para fazer multiplicar os resultados. Ouviram comandante. Então, não pare o vídeo, assista até o final. Felipe, novamente obrigado. Conta para a gente essa questão da comandante. De onde surgiu isso? Você é piloto de helicóptero e de avião também? Também. Também. Piloto de helicóptero e avião. Eu comecei muito cedo nessa trajetória, foi com 16 anos. Com 16 anos eu fui me formar piloto de helicóptero, depois me formei piloto de avião. Não foi um sonho de criança, não foi um desejo que muitos aviadores têm, mas foi uma indicação do meu pai. Estava terminando o colégio, o ensino médio, ele falou, e aí, você vai fazer o que na hora que você terminar? Vai fazer uma faculdade, alguma coisa? Eu falei, não sei, estou pensando em fazer direito, fazer administração. Ele falou, tem um amigo meu que está fazendo um curso de piloto. E eu acho interessante, faz sentido para você? Eu falei, não sei, menino do interior, nunca tinha lá do Mato Grosso, pensar em ser piloto, é um negócio muito distante para quem é do interior. Eu falei, posso testar? Pode, fui para a Goiânia, fiz um voo, me apaixonei por aqui, eu falei, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu fui com 17, 17 anos para a Goiânia, me formei como piloto. Depois disso, eu comecei a empreender na aviação, mas foi muito cedo. E daí que vem o nome comandante. Então, a partir daí, as pessoas começaram a me chamar, ô comandante, tudo bem? Comandante por conta da aeronave. E esse nome ficou, e muitas pessoas me chamam até hoje de comandante. Mesmo na função de empresário, de ter múltiplos negócios, ô comandante, tudo bem? E o comandante pegou, e eu chamo a minha audiência hoje de comandante. Então, quem está me acompanhando no Instagram, nas redes sociais, eu chamo de comandante a pessoa. Porque comandante não é só de aviação, é comandar os seus negócios, comandar a sua família, comandar a sua própria vida. Você tem que assumir esse comando. Não, e é muito pertinente, porque as pessoas hoje, elas estão buscando esse comando. Então, ou você comanda, ou você é comandado. Você comanda e é comandado. Essa é uma frase tua que você sempre repete, e ela é muito pertinente. É o título do meu livro, inclusive. Você comanda e é comandado. Que é ótimo. Eu escrevi um livro baseado nisso. Em que ponto você está da sua vida hoje? Como está o seu negócio hoje? É você quem toma as decisões, ou são as circunstâncias da vida que faz o negócio acontecer? Seu pai, então, tinha essa ligação com a aviação. E ele que te incentivou? Ele era apaixonado em helicóptero, ele sempre gostou. E aí ele me deu, a dica me deu essa possibilidade. Eu falei, não, gostei. Esse era um sonho que ele tinha de voar e de helicóptero. Que legal. Nós, como irmãos também, tivemos essa presença muito forte do nosso pai. Sim. Ele foi nosso mentor, nosso treinador. Então, desde moleques, nós somos treinados a sermos empreendedores. E ele sempre forçando o limite para que a gente tivesse ética nos negócios, mas que a gente se arriscasse na vida empreendedora. Conta aí para a gente, o que você leva desse ensinamento do pai e o que você coloca para o Felipe? Eu acho que, bom, o ensinamento dele foi, basicamente, ele trilhou a nossa, abriu a nossa cabeça. Por exemplo, até estava pensando, vamos fazer faculdade e sair. Na faculdade, você não consegue aprender o que você vai fazer, muitas vezes, no dia a dia, na empresa. Ela te dá uma base, mas é... É, te dá uma base, mas isso daí... A prática é diferente, né? Oi? Na prática é diferente. Na prática é totalmente diferente. E você teve essa base também com o seu pai? Foi. Eu fui treinado a ser empresário, dentro da minha casa. Então, meus pais me treinaram para isso. Felipe, como é que você... Tá, você foi treinado, mas você foi fazer curso de piloto de helicóptero para quê? Trabalhar para os outros? Então, fui para empreender nessa área. Então, a gente tinha esse sonho de ter a própria aeronave. E com 19 anos, eu comprei meu próprio helicóptero. E fui trabalhar com isso, paguei a aeronave voando com ela, fretando e trabalhando com isso. Depois de eu ter vendido essa aeronave, três anos depois, eu tripliquei o valor de investimento que eu tinha feito no helicóptero. Porque eu fiz um negócio... Depois eu vou explicar para vocês como é que foi esse negócio. Mas eu fui treinado na minha base a ser empresário, empreendedor. Meu pai sempre teve esse cuidado de treinar a minha mente para quê? Não precisa trabalhar para outras pessoas. Você pode ter seu próprio negócio. Sim. E mais para isso, tem que fazer isso, isso, isso. Eu nasci dentro de uma loja de carros, uma revenda de carros. E fui criado, literalmente, até meus 12 anos de idade, dentro da loja de carros. A gente tinha casa lá dentro. A gente morava lá. E aí eu cresci vendo meu pai vender, vendo ele comprar, vendo ele administrar. E eu comecei a fazer isso também. Eu atendia clientes. Com 10 anos de idade, eu estava atendendo cliente e vendendo caminhão lá de 200 e tantos mil reais. Essa é a verdadeira escola mesmo. Escola, na prática. Então, assim, eu saí na frente de muitas pessoas, muitos brasileiros que não têm isso. Então, eu tive esse treinamento. E eu pude aplicar na prática isso, vivendo. Fiz faculdade, fiz processos gerenciais. Mas eu não aprendi nada que eu aplico hoje na faculdade. O que eu aprendi foi no dia a dia. Testando, aprendendo, errando. Entendendo como é que funciona para você ter lucro em uma empresa. Aprendendo a comprar, a vender. Então, eu tive essa vantagem que muitas pessoas não têm porque eu fui treinar dentro da minha casa. Isso é muito bom. Inclusive, você que é pai, você que é mãe, não crie em seus filhos. Treine seus filhos. Treine seus filhos para serem melhores do que você. Treine seus filhos para serem empreendedores. Para serem investidores. Para saber como fazer. E ainda assim, se trabalhar dentro de uma empresa, seja um intraempreendedor. Olha para aquilo como se fosse seu. Desenvolva aquilo como se fosse seu. E quem sabe no futuro você pode sair e investir nos seus próprios negócios. Sim. Eu lembro muito, e isso faz muito sentido. Por exemplo, eu tinha... Meu pai sempre teve os negócios dele. Mas a gente era muito moleque nessa parte. Aí ele falou, quando eu tinha já uns 18, ele abriu um restaurante e falou, agora com vocês. E eu lembro, o Rafa, ele ficava ali, eu comandava ali a cozinha, fazia planejamento de tudo ali. E o Rafa, ele já devia ter uns 15 anos, ele ficava no caixa, ele contando e falando, conversando com pessoas e fazendo esse networking. Então, nada melhor do que você ter essa base, esse treinamento e esse incentivo dos pais. É o que o Filipe falou. O Rafa era mais comercial e você mais do estratégico do planejamento. Mais criativo. Mais criativo ali, o que a gente vai fazer, correria demais. Não, e está cada vez mais raro os pais que treinam os filhos. A gente vem de uma geração também que as pessoas deixaram de se importar muito com o futuro e... Aceitar a vida comum. Sim. Essa escola de compra e venda de carros, negociar carros, isso é uma escola, você lida ali com detalhes. Então, o que isso trouxe para o seu dia a dia hoje? Eu ter começado muito cedo a trabalhar junto no negócio da família, a gente cresceu esse negócio, que era bem pequeno. Então, eu comecei, eu sempre fui muito observador. Então, eu observava como meu pai fazia negócios e o que dava certo e o que não dava. O que ele fazia de diferente. Sempre teve um grande diferencial os nossos negócios, porque a gente fazia negócio, vendia um carro, mas não recebia tudo à vista, pegava uma troca, uma permuta na troca. Muitas vezes a permuta, as outras lojas não pegavam, porque não via valor. Mas a gente sempre pegou coisas diferentes. Então, a gente sempre ganhou na troca e no prazo que a gente dava. Para a pessoa pagar. E eu fui olhando aquilo e fui entendendo como é que funcionava a questão de lucro. O lucro dentro da empresa é uma tríade para ter lucro na empresa. Primeira coisa é o seguinte, comprar bem. O segundo é você saber vender bem. E o terceiro é você administrar. Tem gente que fala, nossa, eu estou vendendo demais. Não adianta você vender se não tiver lucro. E só tem lucro quem faz gestão. Então, eu observei essa tríade desde pequeno. Poxa, como que faz para comprar bem? Como que faz para vender bem? Como que eu faço para ter lucro? Gestão. Sem gestão não tem lucro. Então, eu aprendi isso muito cedo e aplico nos meus negócios. Porque é o seguinte, eu vejo pessoas faturarem muito. Faturamento é vaidade. O que o negócio precisa ter é lucro. Só que para lucrar eu preciso comprar bem. Só que daí tem um ponto. Que a pessoa não compra bem porque ela tem uma crença negativa. Se ela fizer uma proposta para outra pessoa, ela vai estar ofendendo a outra pessoa. Então, na compra de carro, eu sempre compro carro abaixo do preço de mercado. E não é nem tabela FIP, é abaixo do preço de mercado. Por quê? Eu preciso ter margem para eu trabalhar, se der problema, para eu dar garantia. Então, uma coisa que eu instalei na minha mente e que eu aprendi também lá com meu pai e que eu levo para os meus alunos é o seguinte, proposta não é ofensa. Você não sabe qual é o ponto que a outra pessoa tem com relação àquele bem. De repente, você deixa de fazer uma oferta para ela, porque você acha que você vai estar ofendendo ela. Mas, na verdade, você está deixando de ajudar ela a resolver um problema que ela tem. Se ela está vendendo mais barato, é porque ela precisa resolver algum problema dela. Se ela está ali disposta a receber uma proposta, é porque ela está disponível ali para perder um dinheiro naquele negócio e ter o quê? Um prejuízo de alavancagem. Às vezes eu perco num ponto para eu ganhar no outro. Eu já vendi coisa abaixo do preço que me custava. Para quê? Para eu pegar aquele dinheiro, investir num terceiro produto, fazer esse negócio multiplicar lá na frente, eu consigo recuperar esse lucro. Mas nunca correr atrás do prejuízo. Porque se você correr atrás do prejuízo, você é refém. Mas uma coisa você tem que instalar na sua mente para você ter lucro no negócio. Proposta não é ofensa. Isso foge do antiético. Isso é o mercado. É uma guerra. É um... Quem compra melhor, vende melhor. Tem mais margem. Mas você acha que isso é um pouco da mentalidade do fracassado? Não é nem mentalidade do fracassado. As pessoas tomam decisões, todos nós, eu, vocês, todo mundo toma uma decisão baseada nas crenças que carrega. E a crença que eu carrega é baseada no que eu vivenciei. Qual foi a minha experiência de vida? Quais foram as minhas referências? E se você tem referências na sua vida de pessoas que não faziam dessa forma, ou que achava que quem fazia era uma pessoa que estava se aproveitando da situação do outro, se tem esse tipo de visão, você vai levar aquilo para a sua vida. E assim, quando eu falo de proposta não é ofensa, se a pessoa permitiu que você faça uma proposta para ela, você pode fazer. Agora você fala, não, não aceita proposta, você nem faz isso. Você pode estar ofendendo de fato. Se ela não deu a abertura para você, tem um limite. Mas se ela deu a abertura para a proposta, faça a proposta. E aí, o que eu falo sobre a crença? Tudo que a gente faz hoje, todas as decisões da sua vida, é baseada numa referência que você tem. Talvez essa referência nem seja dentro de casa, pode ser fora de casa. Pode ser num trabalho que você passou, pode ser na sua escola, pode ser um parente, pode ser um tio, um vizinho, que olhava para aquilo e falava, esses ricos são aproveitadores. Essas pessoas estão comprando coisas baratas e as outras pessoas estão ficando prejudicadas. E muitas vezes não. Aconteceu um fato, posso compartilhar aqui, dessas negociações que eu faço. Eu fui comprar um carro que valia 316 mil reais. E a pessoa me ofereceu esse carro para comprar, um intermediador, um amigo que estava intermediando. Falei, cara, eu compro esse carro de 316, mas eu pago 200. Na hora que eu fiz a proposta de 200, ele falou, você está louco? Eu não vou nem levar essa oferta para o dono do carro. O cara vai me excomungar, você vai ofender com essa proposta. Falei, amigo, eu trabalho com isso, eu preciso ter margem no carro. Mas é muito dinheiro, 116 mil reais de margem, isso é demais. Falei, tá bom, você não quer levar, está tudo bem. Passou uma semana, o dono do carro me encontrou e eu conheci ele. Ele falou assim, estou vendendo esse carro. Você compra? Falei, compro, já fiz até proposta nele. Ah, mas ninguém me trouxe. Falei, pois é, porque não quiseram a minha proposta. Quanto você paga? Falei, quanto você faz no carro? 316, eu faço 270. Falei, bom, é uma boa margem, só que eu compro com mais margem, porque eu tenho esse risco e tal, tal, tal. Quando você paga assim, você paga 200. Não, mas é pouco. 270, ele caiu para 240, nessa minha conversa. Falei, continuo com 200. Ele falou, me dá até sexta-feira, isso era uma terça, me dá até sexta que eu te dou uma resposta sobre isso. Falei, beleza, passou de sexta, eu não compro mais o carro, se quiser essa proposta. Sexta-feira ele me ligou, sim, eu faço 220. Falei, amigo, eu continuo nos 200, porque eu tenho isso, isso e isso. Ele falou, cara, mas eu estou perdendo dinheiro, porque eu preciso investir em um outro negócio. E eu fiz uma conta para ele, mostrei o quanto era vantajoso ele pegar esse dinheiro, que ele ia multiplicar em um outro negócio. E ele falou, não, paga 220. Falei, para não dizer que eu sou ruim, eu pago 210. Paguei 210 mil no carro. E aí o que aconteceu? Dentro de 30 dias eu paguei 210 mil nesse carro, e eu vendi esse carro por 316. Eu fiz a FIP dele. E esse amigo que tinha oferecido para intermediar o negócio, ele não fez a proposta, ele não vendeu o carro. E ele chegou, cara, como você fez esse negócio? Eu expliquei para ele. Ele falou, poxa, acabou de cair uma ficha. Qual foi a ficha? Ele falou o seguinte, eu não participei da negociação, no entanto, eu não ajudei o cara lá que precisava do dinheiro. Eu não ajudei você a multiplicar seu dinheiro, e eu também não ganhei nada. Eu sabia da negociação, tinha o comprador, tinha o vendedor, mas eu não acreditei na proposta por conta do quê? De uma crença limitante minha, de que eu estaria ofendendo a pessoa. E no final o cara aceitou a proposta, porque ele enxergou o valor naquele negócio, queria multiplicar o dinheiro dele. Ou seja, a pessoa que tem uma mente ilimitada com relação a isso, ela deixa oportunidades passar. Ele não ganhou, ele percebeu que não me ajudou e nem ajudou o outro. Ele falou, o que eu fiz? Não servi para nada nisso aqui. Então muitas vezes as pessoas deixam as oportunidades passar só porque a mentalidade dela está programada para um negócio negativo, medíocre. E você teve que utilizar aqueles sentimentos, ativar aqueles sentimentos que, no caso do vendedor, para um outro lado, do comprador. Então você teve que explicar para o vendedor, que no caso era o dono do carro, que ele ia fazer um bom negócio. Eu coloquei ele na minha posição, falei, eu compro, eu preciso de margem, eu compro para fazer grana. E se o carro explodir o motor na minha mão, eu que vou arcar com isso, não vou nem te ligar. Pronto. Segundo ponto, você vai ter um prejuízo de alavancagem. O que é o prejuízo de alavancagem? Eu perco num negócio para ganhar em outro. Você vai pegar esse dinheiro, que eu vou te pagar à vista, você vai investir no negócio que você tem para investir. E agora, daqui tanto tempo, isso vai multiplicar, vai retornar para você. Faz sentido? Faz sentido. Na hora da venda, a venda é relacionamento. E nesse relacionamento tem espaço para você dar uma aula para outra pessoa, para quebrar a objeção. E o que eu fiz? Eu dei uma aula para ele no que é prejuízo de alavancagem, como fazer gestão do dinheiro. Ou seja, ele entendeu o jogo e aceitou a proposta e ficou tudo bem. E o negócio foi bom para ele, depois eu fiz até outros negócios com ele. Então, não é sobre você aproveitar das pessoas, é você saber jogar o jogo. Sim. E aproveitando esse gancho, o que é a diversificação de renda? Como que você enxerga essa diversificação de renda? Você tem diversas formas de renda. Como que você investe o seu tempo e o seu dinheiro? Outra coisa que eu fui treinado foi ser generalista. O especialista é focado em uma coisa só e ele fica muito bom naquilo. Só que o generalista ganha em várias frentes. O que é ser generalista? É conhecer de várias coisas, de vários assuntos, de vários negócios. E você colocar os especialistas para executar a operação tática operacional da sua empresa. Então, hoje eu tenho negócios em seis nichos diferentes. Quais são? Automotivo, imobiliário, aviação, co-working, educação e consultoria para empresas. Então, esses seis nichos, eu entendo dos seis nichos, eu passei pelos seis nichos, mas eu não fico só focado em uma coisa só. Eu trago pessoas especialistas dentro dessas áreas, coloco essas pessoas para trocarem os negócios. Então, isso me ajuda a ter diversas fontes de renda. Agora, se você quiser ser especialista em uma coisa só e ter várias fontes de renda, dificilmente você vai conseguir. Porque você vai ficar focado em uma coisa só. Tem problema ser especialista, Sintra? Não tem problema. Só que você não vai ter os mesmos acessos, você não vai ter as mesmas oportunidades que um generalista tem, que senta em uma mesa e consegue conversar de diversos assuntos e fazer diversos negócios. Exatamente. Só que para você ter diversas fontes de renda, primeiro você vai focar em uma, fez aquilo acontecer, aí você vai para outra, aprende sobre aquele assunto, executa, vou para outra, executa. Eu não pego cinco negócios de uma vez para começar. Entendi. É um de cada vez. É, mais ou menos a nossa escola, que a gente estava falando lá atrás. Então, eu lembro de... Experiência diversa. É, moleque, assim, então meu pai tinha uma produtora, então, mas, putz, muitas vezes faltava lá, ele tinha que ir lá e filmar, e eu carregava cabo, era câmera grande, carregava cabo e tudo mais, né? Depois ele foi para buffet, aí depois posto de gasolina, então ele foi diversificando e a gente foi aprendendo junto, né? Sim, é, é uma base generalista, como ele falou. É, é, do restaurante a gente já foi para agência de publicidade, e aí começou as feiras, né? Não só a Expo, mas diversas outras marcas de feiras, de ramos totalmente diferente, né? Isso, isso foi um ponto que nos fez crescer muito nos negócios, por conta disso, quando a gente tinha loja de carro, a gente não tinha só carro, a gente tinha caminhão, a gente tinha máquinas pesadas, a gente tinha jet ski, tinha barco, tinha moto, e aí você vai ir atendendo vários pontos com aquilo, no nosso negócio dá para fazer isso. Você pode vender vários produtos para o mesmo cliente. O cara que vai me comprar uma caminhonete, ele pode comprar um barco para ir pescar, ele vai poder comprar uma moto, de repente ele é apaixonado por isso, ele pode comprar um jet ski para ir para a fazenda dele, entendeu? Porque eu sou lá do Mato Grosso. Ele precisa de uma máquina, uma para a carregadeira para a fazenda, pô. Então eu consigo criar o meu ecossistema e atender o meu cliente a tudo isso. Aí daqui a pouco começou imóveis, aí aviação, que eu entrei para a aviação, o fazendeiro hoje tem condição de ter uma aeronave, então ele me chama para uma consultoria para poder saber qual que é a aeronave que ele precisa e eu ganho nessa frente também. Então amigo, o generalismo é muito bom desde que você saiba fazer gestão disso, porque senão a pessoa fica perdidinha e não dá conta de fazer nada bem. Faz um bom, depois você pula para o outro. Terminou um projeto, vai para o outro. E aí você tem várias fontes de renda. E você, o que você acha melhor? Criar um negócio ou investir, comprar um negócio? Quais são as suas ferramentas que você utiliza nessas negociações? Então vamos lá. Depende do contexto e do objetivo com aquele negócio. Então a pessoa, por exemplo, nunca teve uma empresa que quer começar um negócio, o que eu indico para ela? Trabalhe no negócio de outra pessoa, até você entender como funciona tudo aquilo, depois você sai e vai empreender. Porque não, eu tenho dinheiro que vou começar um negócio, vou comprar uma franquia que se vende sozinho. Não, franquia não se vende sozinho. Precisa de gestão, precisa de estratégia, de marketing. Tem um nome feito? Tem, vai ajudar? Vai. Só que você quanto dono tem que tocar esse negócio. Então aprenda antes de investir seu dinheiro. Segundo ponto, não quero começar um negócio, quero comprar e vender coisas. A forma mais rápida de levantar dinheiro é você comprar e vender alguma coisa, vender produtos. Eu aprendi isso muito cedo. E eu continuo fazendo isso. Inclusive ontem eu fui buscar carros que eu comprei, que eu negocio. Então depende do que você quer, qualquer objetivo. Montar um negócio do zero é bom, Sintra? É bom. Mas você está disposto a investir? Está disposto a esperar esse negócio dar retorno? Porque vai demorar. Não, eu quero retorno mais rápido. Compre e vende um produto. Qualquer produto que de repente faz sentido. Eu tenho alunos que compraram tubo de cola quente. Um aluno comprou tubo de cola quente em leilão. Sabe cola quente de escola? Comprou em leilão, pagou R$7.000 ou R$9.000 no lote e em 30 dias ele fez R$70.000 naquilo. Ou seja, comprou e vendeu um produto. Ele aprendeu a fazer esse jogo. Não necessariamente, então, você está falando varejo. Você pode ir atacado ou então oportunidades. Oportunidades que aparecem. Tem várias oportunidades aí. O que você tem que fazer é treinar o seu olhar para essas oportunidades. Então, começa um negócio do zero ou de repente eu invisto num negócio que já está pronto? Cara, é muito relativo. Esse negócio já está pronto, você entende dele. Tem um mercado para você explorar. Você está disposto a investir em energia. Porque começar um negócio do zero é muito mais fácil que pegar um negócio pronto, sabia? Porque começar um negócio do zero você forma a sua cultura no negócio. Pegar um negócio pronto você vai ter que modificar essa cultura que já tem gente lá dentro e pode ser mais oneroso para você. E você é mentor, você é palestrante, além de empresário, investidor, piloto. Como que você treina pessoas? O que é... Qual é esse segredo para treinar pessoas, formar empreendedores? Boa. Uma coisa que eu levo sempre na vida, na prática, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, é sobre multiplicar talento. Multiplicação de talento é um dos princípios de um bom líder. O que é multiplicar talento? É treinar outras pessoas para serem melhores do que você em determinadas funções. Multiplicar talento é você dar exemplo, multiplicar talento é você ter paciência, multiplicar talento é você ensinar, é você ouvir, é você saber dizer não, é você disciplinar essas pessoas. Então dentro das empresas precisa-se criar um processo, um procedimento, treinar a pessoa naquele procedimento, a parte teórica e a parte prática, colocar ela em teste. E a partir disso você dá feedback. Multiplicar talento é você dar feedback. Você está bom, você está ruim. Isso aqui foi legal, isso aqui não foi. E eu faço isso constantemente. Mas o princípio da liderança é sobre o exemplo. A pessoa vai repetir. Pega uma criança, por exemplo. Eu tenho um filho de 4 anos de idade. O meu filho replica tudo que eu e a mãe faz. Então se eu estiver fazendo alguma coisa errada, falando coisas certas, mas fazendo errado, ele não vai fazer o que eu estou falando, ele vai fazer o que eu faço. Ele replica várias vezes o que eu estou fazendo, como comportamento. E o colaborador é a mesma coisa. A empresa é reflexo da mentalidade do dono. É a mentalidade do dono que conduz toda a cultura da empresa. Se o dono está com a mentalidade destruída, isso vai refletir nos colaboradores. A cultura vai ser uma cultura destruída. Então eu preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar dessas pessoas. E vice-versa também? O colaborador também não performando, ele vai influenciar também na cultura da empresa? O que ele que não está performando, o que está com a mentalidade fora do que é a cultura da empresa, ele influencia quem está lá dentro. Só que o que é mais forte? A cultura ou essa pessoa? Depende. Se a cultura for uma cultura fragilizada, essa pessoa tem uma mentalidade forte de destruição, ela vai contaminar todo mundo ali dentro. Então por isso que os líderes têm que estar muito atentos sobre quem são as pessoas e o que acontece ali naquele contexto. E para fortalecer uma cultura dentro de empresa, eu preciso de ritual, de repetição e de treinamento. Eu chamo de RTR, ritual, repetição e treinamento. É isso que eu preciso para fortalecer uma cultura. E as pessoas são as ovelhinhas negras, eu preciso excluir essas pessoas do time. Porque elas contaminam os outros. E aos pouquinhos vai pulverizando. Sim, sim. E o colaborador muitas vezes. Ele precisa se tornar uma pessoa mais forte, intelectual, culturalmente, para que ele consiga enxergar essa cultura da empresa. Isso é função da liderança. Poder abrir a mente do colaborador sobre ele se desenvolver, ele crescer. Mas lógico, existem funções dentro de empresa, ou funções mais operacionais, onde terão pessoas com nível cultural mais baixo, com nível de conhecimento mais baixo, que não estão querendo entender sobre cultura, propósito. Ele quer só o quê? O salário final do mês para pagar as contas. Ok. Eu tenho que lidar com isso. Existem funções que vão estar o tempo todo lá. Sintra, o que eu faço com essas pessoas? Você vai ter um trabalho maior para poder deixar as pessoas mais engajadas na cultura. Mas faz parte do seu negócio. Quem que você precisa mais investir dentro da empresa? Na liderança. Porque a liderança consegue conduzir essas pessoas. Então, os gestores, os líderes, os gerentes, aqueles encarregados, eu preciso formar essas pessoas e colocar muita atenção nelas. Essas pessoas precisam estar o tempo todo elevando nível de consciência sobre o que é liderar. Sobre ter paciência com as outras pessoas. Sobre treinar as outras pessoas. Sobre exemplo. E aqueles que estão lá na ponta no operacional, algumas dessas pessoas não vão estar engajadas nisso. Só que eu preciso de uma operação. Pega construção civil. Eu tenho que ter um operário lá batendo massa, tijolo. E tem muitas pessoas que entram nessa função, ficam dois, três meses e vão embora. Quer receber o dinheiro, pagar as contas dele lá e partir. Então, o líder precisa ter essa maturidade para saber que, cara, vou colocar uma pessoa aqui. Pode ser que daqui a três meses ela saia e eu vou ter que repor. Tem essa rotatividade. O líder não necessariamente é o dono da empresa. Ele é aquele cara que está liderando outras pessoas. Tem dono que não é líder. Sim, tá. Tem dono de empresa que não é líder. E também ele tem outros líderes acima dele. Tem. Mesmo o dono da empresa, ele muitas vezes tem que responder para acionista ou sócios. Sim, mas vamos pegar uma empresa menor. O dono da empresa não necessariamente é líder, porque liderança não é cargo, é posicionamento. E tem gente que não tem o posicionamento de líder. E quando você não tem o posicionamento de líder, você não consegue liderar, o que você tem que fazer? Trazer outras pessoas melhores que você para liderar. E tem gente que fica batendo cabeça, tem dono que fica batendo cabeça. Não consigo liderar meu time, eles não fazem o que eu peço, porque você não tem esse time, você não desenvolveu, você nem posiciona como líder. Não interessa se você é dono. Se você não tiver posicionamento de liderança, eles não vão acatar o que você está falando. Eles vão fazer do jeito que eles querem. E aí chega um ponto, que se você não consegue desenvolver essa habilidade, traga uma pessoa que faça isso por você. E passe o bastão para ela, delegue, fala, ó, esse aqui é o líder. O que eu pedi aqui vai acontecer dentro da empresa. Porque tem gente que fala, ah, eu sou o dono da empresa, sou eu que mando. Não, cara, muitas vezes você não manda em nada, porque as pessoas não te veem como líder. É sobre a percepção do outro e não sobre o que você acha na sua cabeça. Liderança é posicionamento. Tem gente que não tem cargo de líder, mas é líder. Porque ele se posiciona mesmo, está lá no operacional. É ele quem chama o time, ele quem engaja. Agora, a pessoa que está na posição de líder, o gerente, por exemplo, não faz isso. Mas um cara está lá na ponta. De repente, a zeladora daquela empresa, ela chama todo mundo e faz todo mundo acontecer. Porque ela tem o quê? Posicionamento. E assunto polêmico, demissão. Como que a gente desapega desse colaborador aí que muitas vezes não está performando, não está entregando e não está dentro da cultura? Vamos pensar o seguinte. Você pega uma doença, você está com uma doença no seu corpo. Essa doença começa a fazer uma ferida na sua pele. E ela começa a coçar, daqui a pouco vai aumentando, e começa a doer, e começa aquela ardência, começa a ficar na carne viva. Você faz o quê com essa doença? Qual é a sua vontade de fazer aquilo lá? Acabar com essa doença ou você vai manter ela ali? Um colaborador que precisa ser demitido é como se fosse essa ferida. Ele vai ali, começa a dar uma coçadinha, você começa a ver, opa, peraí, fez uma coisa errada, mas tem que manter ele porque eu não tenho outro para substituir. E aí você fica ali cuidando, fica cuidando da feridinha, ela vai aumentando, vai aumentando. Chega num ponto, daqui a pouco vai ter que tirar seu braço fora. Como que eu faço para não chegar nisso? Identificou que existe uma pessoa que precisa ser demitida? Demita na hora. Na hora. Tem que demitir na hora. Não tem prazo. Seja lento para contratar e rápido para demitir. Tem vezes que tem que contratar rápido, aconteceu uma demanda, beleza. Mas vamos pensar assim, a melhor parte, contratar as pessoas certas e colocar na função. Contratei gente errada, troca. Errei no meu recrutamento e na seleção, troca. E vai colocando outra pessoa. Pessoas são substituíveis dentro da empresa. A pessoa pode ser substituída por outra. Por quê? A empresa precisa de gente que faz as coisas acontecerem para o melhor da empresa. Então se tem que demitir, demita. Mas Felipe, eu não tenho outra pessoa para substituir. O erro é seu. Você vai ter que sofrer mais, vai demorar mais e tem que substituir. Porque senão ela vai começar a corromper todo o corpo, essa pessoa. Isso é uma dica até que você está dando para aquela pessoa que está se tornando substituível. Então, por exemplo, um colaborador que não está entregando. Ele sabe que ele não está entregando e ele também não está fazendo nada para ser insubstituível. Para que ele se torne o líder mesmo que naquela função que ele está executando. Só que tem um ponto que tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Tem que demitir essa pessoa porque ela não está performando bem. Mas será que você colocou ela na função certa? Será que você deu instrução para essa pessoa? Será que você treinou essa pessoa? Será que ela está sabendo por que ela está naquela função e por que ela tem que fazer daquela forma? Muitas vezes o dono não faz isso. Joga a pessoa lá e aí fala, não está performando bem, vou mandar embora. Mas ela está na função errada ou está na função certa, mas sem instrução, sem acompanhamento. Sem uma ajuda, sem um suporte ali. Então, antes de demitir, analise isso, faça sua análise. Poxa, eu já está na função certa? Já testei ela em outra função? Eu já conversei com essa pessoa? Já dei feedback? Já dei treinamento? Se você já fez isso e não funcionou, tira fora. Agora, se você não fez, a responsa é sua e não da pessoa. Porque daí joga tudo para o colaborador. Meus funcionários não fazem nada que eu peço. Meus funcionários não executam o que tem que ser executado. Você não ensinou, você não treinou, você não acompanhou, você não elevou o nível de consciência e não deu significado. E aí quer cobrar de uma pessoa que deveria receber um salário de 15 mil e está recebendo de dois. Tem gente que é assim. Poxa, quero cobrar uma cobrança que seria de uma pessoa de um cargo maior, de uma pessoa que está em um cargo baixo. Não faz sentido. Então, o líder da empresa ou o dono da empresa precisa analisar todo esse contexto. E o dono da empresa, muitas vezes, ele não tem que ficar milindrado de pagar cada vez melhor para um funcionário. Ele só tem que... Dentro do que a empresa dele pode, né? Claro. Mas o funcionário tem que entregar, mas a responsabilidade de colocar ele no lugar certo é dele. Você tem o ônus e o bônus, a gente não consegue fugir disso. Porque daí é muito fácil jogar a responsa para o outro. Se a pessoa está na função errada, ela vai performar mal. E a responsabilidade é sua de ter colocado ela lá. Felipe, mas como é que eu vou pagar grande salário se eu não tenho caixa? Você vai ter que contratar a melhor pessoa com o salário que você tem naquele momento. Então, contrata sempre o melhor que você pode com o que você tem. Não dá também um passo maior que a perna. Mas toma cuidado, você que está aqui acompanhando a gente, toma cuidado com as suas decisões de contratação. Porque às vezes você vai jogar a responsa para um funcionário e a responsa é sua. Então, treina, delega e acompanha essas pessoas. Você esteve como CEO do Grupo Marçal. Como é que foi essa experiência? O que você conta para a gente de um ecossistema tão interessante, pujante, de pessoas tão interessantes, um ecossistema de negócios que é bem fechado. O que você levou de... Sem dúvida, o ecossistema do Pablo Marçal é gigante, é muito grande, pessoas super influentes e de muito resultado. E eu me aproximei do Pablo, conectei com o Pablo em 2020, quando ele fez um reality show chamado La Casa Digital. Eu participei da primeira edição. E a partir daí a gente começou a ter contato, relacionar, mudei para Alphaville. E primeiro fui CEO da Box 459, que foi uma oficina de carros que ele tinha, carros de luxo. E o ano passado, em 2023, março de 2023, fez um ano agora, ele me convidou para ser CEO da companhia, de todas as empresas. Ô, Sintra, eu preciso que você me ajude a organizar a empresa aqui, eu preciso da sua gestão, eu preciso de um cara igual você para tocar, porque eu não posso tocar os negócios, tem muita coisa. E eu falei, Pablo, eu tenho meus próprios negócios, não faz sentido eu tocar, você sabe disso, a gente já teve uma experiência, foi uma fase, mas para quê? Ele falou, não, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda nisso, e vamos fazer isso junto, começar um projeto junto. Eu falei, tá bom, por um tempo. Aí ele falou para mim o seguinte, três meses. Aí eu fingi que acreditei, ele fingiu que me enganou. Eu falei, tá bom, três meses, bora lá. Já botei um ano na minha agenda e falei, durante um ano eu vou dedicar energia aqui para ajudar e fazer um bom trabalho aqui, porque isso também é uma via de mão dupla. Eu sei que isso me gera mais autoridade. E fiquei por um ano dentro do grupo do Pablo Marçal, agora em março de 2024 eu passei o bastão para outra pessoa competente também continuar. E dentro desse período eu consegui organizar processos dentro da companhia, melhorar a questão de gestão, treinar mais gente, multiplicar talento, fortalecer essa cultura de multiplicação de talento. Tem um programa dentro do grupo chamado Programa Multiplicador de Talento, onde tem uma plataforma de ensino, onde os colaboradores aprendem habilidades novas, fazem alguns testes para participar disso. Tem um time de RH que cuida dessas pessoas, faz o encontro com eles. Tem um time só de processo, eu montei um time só de processo, para cuidar de processos, indicadores, de organizar tudo dentro da companhia e acompanhar os gestores, os líderes. Só que lá tem um ponto muito interessante, que não é uma empresa convencional. Não tem plano de carreira, não tem altos salários. A cultura é uma cultura diferente de uma empresa corporativa, a cultura do Pablo. Como fazer para tocar um negócio desse? Porque existe uma dificuldade, existe uma grande rotatividade. Porque as pessoas passam lá para aprender alguma coisa e vão embora. Elas não criam carreira lá dentro. Então, o que eu faço para poder atrair pessoas e manter essas pessoas aqui por um tempo e substituí-las por outras, porque as pessoas são substituíveis? Então, criando o processo e fortalecendo a cultura. As pessoas vêm pela cultura do negócio. Ou seja, elas não vêm pelo salário, elas vêm pelo aprendizado. Elas não vêm pela carreira, elas vêm pela multiplicação do talento. Então, eu trago pessoas por isso e essas pessoas passam um tempo e elas saem para empreender, para fazer qualquer outro negócio que elas queiram. Sim, com bagagem. Com bagagem. Então, um grande desafio foi esse dentro da empresa. Por não ter meta, por não ter esse tipo de coisa que uma grande empresa tem, eu preciso me adaptar a essa situação. Então, essa versatilidade, esse desenvolvimento dessa habilidade de multiplicar talento e me adequar a uma cultura de outra pessoa, isso é um grande desafio dentro da companhia. E como fazer para poder multiplicar talento? Por exemplo, lá na empresa, toda segunda-feira, tem um ritual que chama primícias, que é o culto. Ninguém começa a trabalhar antes do culto acabar. Então, isso fortalece o quê? A cultura da empresa, que é uma cultura cristã. As pessoas têm dificuldade em engajar as pessoas na cultura. Precisa de ritual, precisa de treinamento. E esse é um dos rituais. E aí tem os mantras, tem as frases que a gente fala. E uma pessoa vai corrigindo a outra, um vai ajudando o outro. Então, essa multiplicação de talentos são estendidas para eles. Eles não são chamados de funcionários. Eles são chamados de multiplicadores. Fortalece ainda mais a cultura. Então, perto de, você perguntou, né? Perto de um monte de gente grande, relevante no mercado, o network é outra ferramenta, vale muito mais que dinheiro. Então, é um sistema onde a gente tem acesso a qualquer pessoa do mundo, a gente consegue. Por conta de quê? Da força, da unidade do povo que está ali dentro. E a cultura mais forte é a cultura cristã. Em tudo que a gente vai levar, a gente leva o reino, a gente leva a mensagem de Cristo. E isso é muito forte no grupo. É, a união familiar... Família, empreendedorismo, multiplicar talento. Isso é muito forte. Porque, na grande maioria das vezes, as empresas não têm isso. E tem um monte de casamento sendo destruído. E ali, por estar todo mundo um ajudando o outro a fortalecer isso... São sócios, né? São sócios. Vocês são sócios. Nós somos sócios, né? Assim, tem um grupo de sócios, tem um grupo que é player do ecossistema, que fazem seus treinamentos, suas palestras, as mentorias. E hoje eu sou sócio do Pablo e a gente toca negócios juntos. E aí, isso é muito forte. É só quem está em unidade mesmo para fazer parte desse grupo. Falando de mentoria, conta da MXE. MXE. MXE é um treinamento presencial de três dias, exclusivo para quem tem empresa, para empresários, que tem mais de dez funcionários. É um treinamento que eu desenvolvi, né? O meu método de aplicar, que eu apliquei dentro do ecossistema do Pablo Marçal, que eu aplico nas minhas empresas e também dos meus mentorados. Em três dias eu entrego um treinamento só para empresários. Sobre o que, Sintra? Vendas e marketing, gestão e processos, pessoas e cultura. Esses são os pilares essenciais dentro de uma empresa. Ah, eu quero só aprender sobre venda. Tudo bem. Se você não aprender sobre gestão e processo, as suas vendas podem não gerar o resultado de lucro que você quer. Ah, mas eu quero então aprender sobre gestão, processos e vendas. Se você não entender de gente, a sua empresa não performa. As maiores empresas do mercado hoje que crescem e se mantêm no mercado é porque a cabeça dos líderes estava direcionada para encontrar as pessoas certas e colocar na função certa. E dar a elas consciência sobre a função. Eu fui numa grande indústria há pouco tempo e nessa grande indústria, que é uma empresa multibilionária, uma coisa que me despertou muita atenção. Eles têm tecnologia, eles têm dinheiro, eles têm máquinas, eles têm processos, só que o que mais gera resultado para eles é o cuidado que eles têm com as pessoas lá dentro para executarem o processo. Não adianta eu ter processo, saber vender, se eu não tenho pessoas executando isso. Então, dentro do meu treinamento multiplicador empresarial, a imersão MXE, em três dias só para empresário eu ensino o passo a passo, sai com um monte de ferramenta lá de dentro, sai com instrução para sair no outro dia e começar a aplicar dentro da empresa. Essa pessoa, ela se torna um generalista? Se torna um generalista porque ela vai conhecer todas essas áreas, vai ter expertise nessas áreas. Vai aprender a vender melhor, a fazer um bom marketing, vai aprender a fazer gestão e cuidar das pessoas que estão lá dentro, implementar uma cultura forte. E aí, eu tenho alguns mentorados que a gente dá um acompanhamento depois com 700 colaboradores, 600 colaboradores e estão o tempo todo agora fortalecendo essa cultura, aumentando o resultado em 30, 40, 50% de lucro só pelo fato de saber fazer gestão dos recursos que tem disponíveis lá. Então, fica o convite aqui para você que está assistindo a gente, para participar do multiplicador empresarial, imersão de três dias presencial comigo, onde eu vou ensinar tudo o que eu sei e trazer mais gente ainda também para ajudar você a implementar processos, gestão e cultura eficientes na sua empresa. Como que cria um negócio que não dependa de você? Boa pergunta. Isso é, a maioria dos empresários querem, né? Sim. Uma empresa no automático que não dependa. Para você criar um negócio que não dependa de você, primeiro você vai ter que ir para lá dentro, o tempo todo, conhecer sobre esse negócio. É uma fase. Só que chega um ponto onde você não pode ser mais o escravo da empresa. A empresa foi feita para dar liberdade para o dono. Se ela não está te dando liberdade, tem alguma coisa errada. Se você ainda é o escravo do seu negócio, tem alguma coisa errada. Ou você está na fase errada. Para a empresa não depender do dono, eu preciso de processo, procedimento, passo a passo, instrução, treinamento e gente. Então, eu construo... Toda empresa tem processo, na verdade. Só que umas não estão definidas. Então, definir um processo e treinar as pessoas nesse processo. Contratar gente eficiente para cada área, fortalecer a cultura, fazer esse negócio acontecer dessa forma. Leva um determinado período de tempo, mas quando eu determino procedimentos padrões, quando eu trago gente e treino essas pessoas nisso, as pessoas vão executar, o que tem que ser executado dentro da empresa, e eu não preciso mais ficar lá dentro. E aí eu uso o que? Tecnologia, automação, para poder acompanhar esse negócio de longe. Então, eu vou ver os resultados e pensar na estratégia, trazer mais inovação para a minha empresa, enquanto o tático e o operacional estão executando as funções dentro da companhia. Só que para isso eu preciso de quê? De conhecimento de gestão. Se você não tem esse conhecimento de gestão, você tem que buscar, quem sabe, para você aprender. Mas para o negócio não depender do dono, é simplesmente organizar processo. Vamos pensar no McDonald's. McDonald's tem várias lojas no mundo afora. É o dono, o fundador de McDonald's que está tocando o negócio? Não é, são as pessoas. E olha que McDonald's tem uma rotatividade muito grande de pessoas lá dentro. E como é que sai uma pessoa e entra outra? Como é que faz? Tem processo definido. É o processo que consegue manter a padronização da execução daquilo dentro da empresa. Pega outras empresas, Magazine Luiza, Havan. São várias lojas que tem no Brasil, não é o dono que abre e fecha. O problema é que o brasileiro tem a crença do seguinte, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair da sua empresa. E aí a pessoa tem dificuldade em delegar a função. Tem dificuldade em passar a função para as outras pessoas, porque ela foi treinada a isso. Isso não é uma realidade. No começo sim, você vai ser o primeiro a chegar e o último a ir embora. Mas se você passar a vida inteira fazendo isso, está errado. Você tem que colocar tempo, fase para isso e treinar pessoas. Então o segredo é multiplicar talento e implementar processo na empresa. Não, é isso aí. Não ficar refém daquela empresa que você... Você vai ser um escravo, né? Você tem que criar ela, dar uma maturidade para quem sabe vender, né? Isso. Para que você... Esse é o ciclo da vida, né? A vida são ciclos que você precisa cumprir, início, meio e fim. Tem gente que é apegado à empresa e não quer vender. Se você é apegado e não quer vender empresa, a hora que você não estiver mais aqui, que você morrer, a outra pessoa tem que tocar esse negócio. Então deixa pelo menos organizado para a outra pessoa tocar e fazer acontecer. É isso aí. Independente se você está aqui ou não. Deixa eu dar um recado. A gente está gravando hoje o podcast da Expo Empreendedor no Estúdio Voz, do nosso querido amigo Gustavo Passi. A estrutura dele é sensacional. A gente já tem uma parceria, um carinho, que eles recebem a gente muito bem sempre. Você quer gravar o seu podcast também, entra lá no site podcast.com.br. Então é um agradecimento e um aviso que você... É interessante esse surgimento dos podcasts para você criar essa cultura ainda maior dentro da sua empresa. Vamos falar da Expo Empreendedor. Você foi nosso convidado no ano passado, fez uma das palestras mais brilhantes do evento. O que você tirou de proveito ali da feira, do evento? O que você achou? Como foi a sua recepção? Muito legal. Obrigado pelo feedback. O evento foi um evento grandioso. Parabéns pelo evento. Vocês levam muitas pessoas de peso lá para poder contribuir nas palestras, nos talcos que tem lá e também os empreendedores para poder expor. E muita gente vai, gente do Brasil inteiro para esse evento. É um evento tradicional já que tem aqui em São Paulo. E na Expo Empreendedor eu tive esse privilégio de estar palestrando lá no palco no ano passado. Estarei novamente esse ano, a convite de vocês. E eu consigo enxergar nesses eventos que é momento onde o empreendedor consegue extrair muitos insights, muitas ideias para o seu negócio. Então é extremamente valioso, sem contar o network. Então dentro do Expo eu conectei com algumas pessoas lá. A gente também tinha o stand lá de uma das empresas do grupo, da Love Seguradora. Sim, sim. A gente teve o stand lá. E conectar com muita gente. O networking é sensacional. E eu descobri isso em 2017, quando eu participei de um evento. Também um evento do Google. Eu lembrei, eu participei desse evento e eu entendi que eu precisava estar mais próximo de eventos como esse, porque aí abre muitas oportunidades. Então o Expo Empreendedor passa, sei lá, dezenas de milhares de pessoas dentro dos dois dias de evento. E é um momento onde o empreendedor tem que ir lá para poder extrair networking, contato. Fazer contato o tempo todo, além de pegar conteúdo. E eu conheci muitas pessoas lá, inclusive tem pessoas que participaram, que são meus alunos. Eu encontrei essa semana uma pessoa que foi em um treinamento do ecossistema. Ele falou, te conheci lá no Expo Empreendedor ano passado, faço parte do seu treinamento online. E sou muito grato por ter te conhecido. Estou aplicando muitas coisas na minha empresa. Então o que eu extraí de lá? Extraí muitos insights, extraí muitos contatos e também extraí o que? Alunos. Muitas pessoas me conheceram e hoje fazem parte de algum treinamento meu, me acompanham no Instagram, nos meus conteúdos. Então para você que está assistindo a gente aqui, Expo Empreendedor é um evento exclusivo para quem é empreendedor ou quer se tornar um empreendedor, certo ou não? Sim. Aproveita essa oportunidade, que é uma vez no ano só que acontece, para você conectar com mais gente. Se você mudar o seu mapa de mundo, o que acontece? As pessoas ficam muito fechadas ao mapa de mundo delas. Nunca saiu da cidade, ou só conversa com as mesmas pessoas, com os meus amigos, e isso não te leva para um próximo nível. O que te leva é você aumentar o seu mapa de mundo, conhecer outros lugares, outras pessoas, outras ideias, outras informações. Então eu digo para a pessoa que é o seguinte, muita gente tem problema com o pai. Com o pai, criador. Com o pai, terreno. E com o pai que é pessoas, ambientes e instruções. Não busca por pessoas novas, não busca por um ambiente novo, não busca por novas instruções. Isso faz com que ela fique retida, fique retida, travada no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da empresa. Então comece a buscar esses ambientes, e o Expo Empreendedor é uma excelente oportunidade para você expandir isso. É um pouco da contramão só do digital. E a gente acaba esquecendo o apertar de mãos, o conversar cara a cara. Acho que o podcast também traz um pouco isso também. Mas as feiras, elas são a melhor, a maneira mais eficiente de você criar relacionamentos. Eu valorizo muito isso. E fazer negócio. Porque a gente fez negócio lá com a Love, com a seguradora, a gente fez negócio a partir da feira. Eu fiz negócio com treinamento a partir da feira. E o intuito é isso. Aprendizado, network e negócios. Expor o seu negócio lá dentro, conhecer outros negócios que estão expostos. Então esse negócio humano, esse calor humano, é extremamente essencial para o crescimento. É isso aí. Já fica a dica aí para o Marcos Paulo estar aqui com a gente também para falar. E para o Pablo também. É, o Pablo também. Você fala muito de plano B. Plano B. Isso aí é, isso vem do... Da aviação. Isso é polêmico. Plano B. Isso vem da aviação, né? É. Tem gente que fala, não existe o plano B. Eu vou contrário a essa regra. Por quê? Existe o plano B sim. Você tem que ter um plano B. E eu trago isso da aviação. Por quê? Quando você vai decolar de um ponto A, de uma cidade para outra, esse é o plano A, certo? Eu tenho que fazer um plano de voo. Só que se eu chegar nessa outra cidade e não tiver como pousar, se fechou o aeroporto, para onde que eu vou? Vou ficar sobrevoando até acabar o combustível? Cair? Não, eu preciso de um plano de alternativa. E eu trago isso para a empresa, eu trago isso para a vida. Eu tenho um alvo. Eu vou focar nesse alvo para executar o que eu tiver que executar até eu chegar nele. Só que por algum motivo, no meio do caminho, deu alguma coisa errada. Por algum motivo, eu mudei o meu objetivo, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer diferente, eu vi que não vai funcionar, eu vou ficar batendo nisso até quando? Eu vou ficar dando murro e ponta de faca até quando? Não, já tenha um plano de alternativa. Plano de alternativa nada mais é do que você ter uma alternativa caso aquilo não funcione, caso aquilo não dê certo. Porque senão você vai ficar refém, você vai ficar frustrado. Poxa, toda vez que eu vou entrar num negócio novo, investir num negócio novo, eu faço cálculo, faço conta. Eu tenho que ter uma previsibilidade, eu tenho que ter uma rota diferente se aquilo não funcionar. Poxa, eu vou fazer de tudo para aquilo funcionar, mas e se não funcionar? Para onde eu vou? Eu vou para o meu plano de alternativa. Então você que está ouvindo a gente agora, se você escutar não existe plano B, isso é mentira. Todas as pessoas têm um plano de alternativa, se não tem, você vai ter que desenvolver no meio do caminho. O plano de alternativa é quando aquilo não funcionar, você já esgotou todas as possibilidades, o que você vai fazer? Se lamentar? Não, eu vou para uma próxima etapa. Você tem que pensar rápido, né? O plano de alternativa é um desvio de rota, é uma nova possibilidade, é uma nova alternativa, é um novo negócio. Não precisa necessariamente ser uma virada completa, é só uma correção. Correção de rota, às vezes é uma correção de rota. Eu preciso ir para um lugar, depois eu volto aqui para onde eu gostaria de estar. E já teve um negócio que eu entrei para ser um negócio muito bom, para fazer muita grana, só que eu precisei desviar minha rota. Por quê? O negócio era bom, fazia grana, mas tirou a minha saúde, tirou a minha família de perto de mim. Opa, espera aí, e o plano de alternativa? Eu já tinha esse plano de alternativa. Cara, isso aqui não funcionar, eu vou para outro. Vendi um negócio e fui tocar outro negócio e investi mais energia. Como é que você decide, muitas vezes, o momento de vender um negócio? O momento de vender um negócio, vamos pensar o seguinte, o negócio tem que atrair tensão, a atenção das pessoas. Esse negócio que eu acabei de falar que eu vendi esse negócio, eu vendi ele na baixa. Por quê? A minha necessidade de vender era tão grande para sair desse negócio, tirar isso da minha cabeça, que eu decidi ter um prejuízo de alavancagem. Vender abaixo do que me custava. Agora, eu quero vender um negócio preço cheio. Você precisa despertar interesse nas outras pessoas pelo seu negócio, para você ter uma boa venda nesse negócio. Então, ele não pode estar disponível para a venda, mas ele tem que estar disponível para o mercado, no sentido de, o negócio está fluindo, está crescendo, tenho intenção de vender, não estou precisando vender. Você não pode estar precisando, porque quando você se coloca na necessidade de precisar vender um negócio, aí você abre brecha para perder dinheiro. Mas o momento de vender um negócio é o momento que você já conseguiu crescer ele, gerar desejo no mercado e você está com vontade de investir em outra coisa. Ou você quer sair dessa operação mesmo. Tem gente que quer sair da operação para ficar tranquilo. Tem gente que quer sair da operação para poder investir em um novo negócio. Então, é num estágio de crescimento desse negócio. Não é quando ele chegou no ápice, não. É quando ele sai da fase de bebê ali e entra na adolescência para a fase adulta. Então, é na fase adulta que ele tem que ser vendido. É mais alguém querendo comprar o seu negócio do que você querendo vender. Se você tem intenção de vender o negócio, você precisa gerar desejo no mercado em querer participar do seu negócio e não sair para o mercado oferecendo ele a venda. Mas é despertar o desejo. Pô, esse negócio aqui está bombando, está crescendo, que negócio legal, tem uma rentabilidade boa. Será que alguém está querendo uma sociedade lá dentro? Deixar as pessoas virem te procurar. O Flávio Augusto, por exemplo. Vocês conhecem o Flávio Augusto? Sim, conheço. O Flávio Augusto, na época, o Carlos Wizard foi fazer uma proposta de compra da empresa dele, da Weissap, por 200 milhões de reais. Ele não tinha colocado à venda o negócio dele, mas ele recebeu uma oferta. Opa, 200 milhões de reais no meu negócio, o que o meu negócio tem? Ele foi pesquisar sobre. Ele entendeu sobre o equity. E ele foi trabalhar em cima disso. Depois, ele vendeu quase um bilhão de reais. Foi 980 milhões, se eu não me engano. Quando ele vendeu a Weissap, depois ele recomprou ela. Mas o que aconteceu? Criou um negócio interessante. Ele até conta que ele ficou ali um mês estudando para entender o porquê que aquilo valia tanto. Ele contou isso na palestra da Expo 2023. Ele contou isso. A gente teve o Weissap lá. Ele contou um pouco dessa história e continuou a te interromper. Não, é isso. É sobre, poxa, despertei interesse de alguém comprar. Eu não estou disponível à venda. Então, o meu negócio é interessante. Se era interessante esse ponto de me pagar 200 milhões, o que eu posso fazer para crescer mais? E foi quando ele entendeu sobre o valor do negócio dele e desenvolveu mais para o mercado e teve uma outra proposta de compra, sei lá, acho que foi dois anos depois, enfim, por muito mais do que ele tinha na primeira. Então, é sobre você criar um negócio interessante para o mercado e não você ser o interesseiro em querer vender o negócio. Como que você enxerga essa questão do empreendedor, do empresário? Ele tem que se valorizar? Ele tem que se multiplicar primeiro, antes de multiplicar o negócio? É uma frase também muito interessante para você. Eu acho que é a do Marcos Paulo, ela. Ou do Pablo, eu não sei. Que é o CPF mais forte que o CNPJ. O que você acha? Você treina pessoas ou você treina negócios? Boa. Como eu falei antes, a empresa é reflexo da mentalidade do dono. Se você tem uma mentalidade fraca, o seu negócio vai ser fraco. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar das outras pessoas? Então, primeiro, é sempre sobre quem fundou. É sobre o cabeça do negócio. Então, eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde, do meu corpo, do meu espírito, da minha mente, estudando mais, fortalecendo. Então, eu tenho que sim cuidar. O CNPJ forte faz, um CPF forte faz um CNPJ também ser forte. E você treina pessoas, não treina negócios. É tudo sobre gente. A primeira pessoa que eu preciso treinar sou eu mesmo. Autoconhecimento, desenvolver naquilo que eu sou bom, aprender uma nova habilidade e depois eu passar isso para quem está no meu time junto comigo. Para quem está ali comprando. Existem dois perfis de cliente. O primeiro é o cliente interno. O que é o cliente interno? É o meu colaborador. Eu preciso que ele compre a ideia de negócio. Porque se ele não comprar a ideia de negócio, ele não vai conseguir vender para o meu cliente externo. Sim. Que é o cara que vai pagar pelo produto. Então, eu preciso treinar essas pessoas na cultura da empresa, treinar eles a fortalecerem o seu CPF também, para que o CNPJ consiga crescer. Eu só cresço no CNPJ se eu tiver um CPF. CPFs fortes dentro da empresa. Empresa é feita de gente para a gente. Eu falo que é o seguinte, tem o B2B, B2C, né? E tem o P2P. Pessoas para pessoas. Empresa é feita de gente para a gente. Então, eu preciso fortalecer essas pessoas para que elas consigam dar o seu melhor dentro da companhia. Sim. Se ela não comprar a ideia, como que ela vai vender? Ela não vende. Ela não está comprada na ideia. E essa interação entre colaboradores, entre pessoas da mesma empresa, de outras empresas, né? Como que você gerencia essa... Como que você gerencia... Existe uma diferença entre resiliência, teimosia, procrastinação. O que você daria de dica para esse empreendedor que está... Procrastinando? Ou então, ele acha que ele está sendo resiliente. Ou ele acha que está sendo teimoso. Ou ele está procrastinando. Como é que ele identifica isso? Procrastinação nada mais é do que o cérebro querendo economizar energia. Nosso cérebro funciona da seguinte forma. Nós precisamos ter um alvo e esse alvo nos dar uma recompensa. O cérebro precisa de recompensa. E se ele não ver recompensa em uma determinada tarefa, em determinada coisa, ele vai procrastinar. Ou seja, vai empurrar com a barriga. Vai deixar para depois. Porque ali vai gastar muita energia. E o cérebro quer o quê? Gastar energia com aquilo que gera recompensa. Então, eu preciso o tempo todo trazer consciência da recompensa que eu vou ter a partir da execução daquela tarefa. Mesmo que eu não goste de fazer. Não é sobre falta de vontade e falta de interesse. É sobre falta de motivo. Então, sim, precisa-se de motivação para você não procrastinar. Motivação é o motivo para você agir. E o porquê que você vai agir? Porque vai ter uma recompensa no final. Poxa, eu quero eliminar peso. Então, preciso fazer uma atividade física. Eu estou sem vontade. Não é pela vontade, é pelo resultado final. É pelo seu corpo melhor, pela saúde melhor. Então, essa recompensa eu tenho que trazer de mensagem para o meu cérebro para eu poder continuar. Então, você que é empresário, que é empreendedor, que tem dificuldade em executar uma função chata da sua empresa, traga sempre o resultado final. Poxa, se eu executar esse negócio que é chato aqui, ou que eu estou procrastinando, o que eu vou ganhar lá na frente? Demitir uma pessoa. Estou procrastinando em demitir essa pessoa. Se eu demitir ela, qual vai ser o meu ganho futuro? Trazer o ganho futuro para executar. E aí tem gente que está, não, estou esperando o negócio acontecer, eu sou resiliente. Não, resiliência não é você ficar parado. Resiliência é você continuar executando o que precisa ser feito, mesmo sem o resultado chegar imediatamente. Resultado no futuro. Ser resiliente é você executar hoje para colher lá na frente. Isso é resiliência. E se você continuar nisso, a resiliência te torna resistente. Resistente à pancada, resistente à crise, resistente a um resultado negativo. Mas o principal é o seguinte, trazer recompensa, Rafa. O cérebro funciona dessa forma. A gente não vai gastar energia com aquilo que não tem recompensa. Essa é a nossa programação. Todo mundo. Então, é trazer recompensa para o cérebro e falar, cara, lá na frente eu vou ter esse ganho aqui. Eu me propus uma vez fazer 100 lives seguidas. Todo dia de manhã. Para que eu vou fazer 100 lives seguidas? Não faz sentido. E aí eu comecei, né? Não, para que? Eu falei, para o meu cérebro. Se eu fizer 100 lives seguidas, daqui a 100 dias, eu vou estar melhor de oratória. Eu vou estar... Meu cérebro vai estar muito mais rápido. Meu raciocínio vai estar muito melhor. Eu vou estar em uma performance melhor. As pessoas vão me assistir, terão resultados. Esses resultados vão me alimentar nisso aqui porque eu gosto do resultado do outro. Eu vou ajudar muita gente. Pronto. Eu ressignifiquei. Não é só motivação. Não, motivação é isso. É motivo para agir. Motivação é isso. Mas só a motivação e sem a execução constante? Não, a motivação é para executar. Então, qual que é o motivo? O motivo é vou ficar melhor, vou treinar mais, vou melhorar a minha performance porque lá na frente isso vai me ajudar com o meu objetivo final de treinamento, com meus alunos, o resultado deles. Então, esse é o motivo. Então, por isso eu vou fazer essas 100 lives. Isso vai me ajudar porque eu quero curar lá no futuro. Pronto. E o tempo todo, não é só uma vez não. Todos os dias repetindo isso para a minha cabeça, para o meu cérebro. Então, falando sobre tudo isso, vender é o mais importante em uma empresa? Vender é extremamente necessário e importante. Mas o que eu preciso entender? Só a venda resolve? Não, eu preciso ter lucro. Mais importante do que a venda dentro da empresa é o lucro que você tem. E você só tem lucro quando você sabe comprar bem e fazer gestão. Senão, você não tem lucro. Poxa, eu tenho lá um milhão de vendas, eu tenho um faturamento absurdo. Mas qual é o seu lucro? O lucro é mais importante. O lucro é rei. É o lucro que faz o negócio funcionar. Venda é o motor de uma empresa. Mas o combustível desse motor é o lucro. Então, eu preciso focar na minha margem de lucro. E para eu ter um bom lucro, eu preciso ter bom processo. Processo de compra, processo de venda e gestão dos recursos que eu tenho dentro da companhia. Se você quer, não, eu só quero vender, 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 vender. Cara, não faz sentido. Porque vender, você vende para a gente. E se você também não entender de gente, de comportamento de consumo, comportamento humano, você dificilmente vai conseguir ter uma venda boa, uma venda efetiva. Então, para de ficar só nas vendas. Foca na margem de lucro. Empresa que está começando ou qualquer outra empresa. Se eu tenho lucro, muito bom. Só que não só o lucro no produto. É o lucro no meu caixa. Sim. Existe uma diferença de lucro e de caixa. Tem empresa que dá lucro, só que quebra, sabia? Sim. Tem empresa que com lucro quebra. Por quê? Falta caixa. Então, além do lucro, eu preciso ter caixa dentro da minha empresa. Ter dinheiro ali de reserva, dinheiro para investir no negócio. Quais são os próximos passos dos seus negócios, da sua carreira? Depois de CEO. Depois de CEO. Depois de CEO da companhia do Pablo Marçal, o que você vai fazer da vida? Várias pessoas me perguntam. Cara, você saiu? Não, eu continuo como sócio do grupo, Pablo Marçal, e eu coloco mais forças nos meus negócios hoje. Então, eu deixo uma energia que eu colocava lá, que era muita energia, e trago essa energia de volta para os meus negócios nessas seis áreas que eu falei para vocês que eu atuo. Inclusive, a nossa sede do grupo MXE está ficando pronta esse mês lá em Alphaville. Teremos auditório para eventos, teremos o nosso podcast lá dentro da MENDA Sede. Vai ter uma sede somente para esse? Isso, todos os meus negócios ficam dentro do grupo MXE. E a gente vai ter a sede e essa sede eu vou ter o centro de treinamento, o auditório, o podcast lá dentro para a gente também movimentar isso e levar as pessoas para conhecer também. Então, todos os meus negócios eu centralizo ali, um braço ali dentro e vou focar muito mais na parte educacional hoje. Como as outras braços que eu tenho já fluem, já acontece há muito tempo, tem pessoas que tocam esses braços. Hoje, o meu foco principal é na educação, é formar outros empresários, é formar outras pessoas que estão dentro dessas empresas, é alavancar esse negócio e multiplicar esses resultados. É o que eu já tenho feito, só que esse ano vai ser com muito mais energia. Essa consultoria, que eu tenho um time de consultoria para a empresa e dentro das companhias, ajudar essas pessoas a crescerem de fato, porque o dono da empresa criou um negócio, só que chegou em um patamar que ele não consegue crescer e precisa de um olhar de fora e de ajuda para fazer isso. É o meu motivo agora de 2024, o principal é esse. Ajudar esses empresários a performarem melhor. Falando de futuro também, mas o que você acha que daqui para frente vai dar resultado? Quais os segmentos que você acredita, que você está apostando? Um que nunca vai parar de crescer é a educação. Todo mundo precisa aprender, que é aprender. mas não só conteúdo, precisa de método, precisa de energia. Então, isso é um negócio que eu aposto muito. Segunda coisa, na área da aviação, os novos drones, os Evetols, por exemplo, as aeronaves sem tripulação, sem piloto, autônomos. Então, está crescendo um mercado muito forte. Inclusive, a Embraer tem um projeto disso aqui no Brasil e tem várias empresas chinesas. Eu fui para a China no ano passado, esse ano eu vou de novo e é um negócio que eu estou de olho, estou acompanhando, que é o negócio do futuro. Em breve, vocês verão várias maquininhas dessas voadoras aqui como se fossem os carros terrestres. Então, acredito muito nisso. Para meio de transporte e utilitários também, por exemplo, entregas. Isso, entrega para serviço e transporte de pessoas, entendeu? Você acha que para transporte é algo que há muito longo prazo ou já está se desenvolvendo? Até 2030, a gente vai ter muito já disso aí. Então, 2030, para mim, não é um longo prazo. falamos dessa tecnologia, já tem vários voando, já tem teste na China, nos Estados Unidos. Então, isso cada vez vai ficar mais comum. Assim como a internet, o digital, cresceu muito, esse quesito de tecnologia vai crescer bastante. E a inteligência artificial cada vez mais, mais inteligente, de fato, ajudando a resolver várias soluções dentro de empresas, não só com o que a gente faz na área da educação, mas também para resolver vários gaps dentro de indústrias, com parque maquinário. Então, esses três são os principais que eu vejo para se olhar e para investir. Lógico que nem todo mundo vai entrar nesse mercado mais específico, mas perguntou na minha opinião e o que eu vejo. É isso aí. Vou te fazer algumas perguntas agora, perguntas aleatórias, mas que são para entender um pouquinho o que você entende e conseguir entender também a... Bate-se bola, jogo rápido. É, bate-se bola, jogo rápido. Uma pessoa de qualquer época, viva ou não, que você gostaria de ter trabalhado? Pessoa de qualquer época, viva ou não, gostaria de ter aproximado de Bob Proctor. Conhece Bob Proctor? Já ouvi falar, mas... Bob Proctor foi muito bom, tem vários vídeos dele, vários estudos. já viu aquele livro O Segredo? Sim, sim. Inspirado, né, no que o Bob trazia de conhecimento sobre mentalidade, sobre crenças. Então, é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido mais próximo. Ok. Fica a dica aí. Para mim também, porque precisou... Muito bom. Qual foi a maior lição que você tirou de algum fracasso? Maior lição de algum fracasso? Uma vez eu investi num negócio e esse negócio não deu certo. Tive um prejuízo de mais de um milhão de reais. E o maior aprendizado é que eu precisava buscar mentores. Pessoas para me instruir naquilo que eu não sabia e não tinha conhecimento. Então, o maior aprendizado é isso. Naquilo que você não sabe, busca quem sabe, peça instrução, treina para depois se executar. Se você tivesse que começar um negócio hoje, o que você começaria? Começar um negócio hoje com a minha cabeça de hoje na educação. Sim, eu quero um negócio que faça giro rápido de dinheiro. Compre e venda de carro, por exemplo. Se eu não soubesse comprar e venda de carro, qualquer produto, compre e venda de alguma coisa para fazer um giro rápido. Volta aquelas origens. Porque, cara, qualquer coisa que você quiser fazer hoje, começar do zero e ter um giro rápido, compra e vende alguma coisa. O giro é rápido, entendeu? A gente falou do Flávio Augusto. O Flávio Augusto comprava e vende relógio. Ele começou assim, porque ele tinha um sonho de casar. Então, o compra e vende, compra e venda de coisas nunca vai parar esse mercado milenar e sempre vai continuar. Comprar e vender qualquer coisa. Quem foram os seus mentores? Principais mentores? Principal mentor foi meu pai. Então, ele é o principal mentor desde sempre foi meu pai. Segundo mentor, o Pablo, Pablo Marçal. Aprendi muito com ele e aprendo todos os dias. A minha habilidade de palestrar, de comunicar, aprendi muito com ele, de ensinar. Então, aprendi muito com ele. E nisso teve várias pessoas, Jim Collins, com os livros, autor americano, o Bob Proctor. Então, algumas pessoas que eu acompanhei, sim, mas esses são os principais. Ok. Vamos lá. Qual é o legado que você quer deixar? O meu legado é o seguinte, multiplicar talento. Multiplicar talento e fazer com que essas pessoas continuem multiplicando. Então, as pessoas lembrarem de mim, o Sintra é um cara que multiplicou talento e ajudou vários empresários a também multiplicar talento dentro das suas empresas e companhias. a gente gerar mais emprego, gerar mais negócios e transformar a mentalidade das pessoas para que a gente construa um mundo melhor. As pessoas estão muito perdidas hoje, né? Sim. Então, desde a criação do filho até o convivência social. É, eu estou perguntando isso até assim, não só na empresa e para a família também. Isso, para a família. Desde a criação do filho, né? Um cara que ajudou em instrução com relação à criação de filho, a casamento, a família. é um pilar muito forte. Tudo aquilo que me tira da minha família, eu estou fora. Pode ser o melhor negócio do mundo para ganhar multimilhões, eu estou fora. Então, é uma pessoa que está disposta a servir outras pessoas. E eu só quero que as pessoas multipliquem aquilo que eu consegui passar para elas. Isso me motiva. Todos os dias eu estar ali no Instagram, fazendo, porque eu faço muita coisa que eu não gosto de fazer. Sim, sim, sim. Mas o legado é o quê? Cara, o que você contribuiu na vida de outra pessoa? Sim. Isso aí. Faltou alguma pergunta? O que faltou a gente perguntar para o Sintra? Vamos lá. Não sei se faltou pergunta, mas vamos pensar, falando de empresa e gestão, tem algumas dores que o empresário tem, que eu acho que a gente podia tocar nesse assunto para a gente finalizar aqui. Com certeza. Que é sobre contratação e delegar. A gente falou sobre empresa no automático, não precisar do dono. Só que algumas pessoas até sabem disso, só que não aplicam, porque tem medo de delegar. Porque acredita que o quê? É ruim confiar nas pessoas. Tá. É difícil confiar nas pessoas. As pessoas enganam os outros. É, esse é um medo latente. É um medo que a pessoa tem, que o empreendedor tem, por ter tido uma experiência difícil, uma experiência ruim com alguém. e aí faz com que ele não cresça no negócio porque ele não delega. Não delega porque ele não confia. Então eu preciso passar a confiar nas pessoas. Para eu confiar nas pessoas, eu preciso ter uma nova experiência com relação a isso. Eu preciso treinar essas pessoas, eu tenho que formar essas pessoas e eu vou dando liberdade para ela, autonomia para ela, aos poucos. O problema é que tem gente que libera a chave do coração, da casa, do carro, para a pessoa sem conhecer a pessoa. E ela se frustra lá na frente. Então, para eu crescer o meu negócio, eu preciso aprender a delegar. E delegar não é delargar, jogar a função lá. Delegar é ensinar, instruir, acompanhar e, se necessário, cobrar as pessoas. Então, para eu mudar essa crença, eu preciso de mudar a experiência que eu tive para ter um resultado diferente. Então, se você tem dificuldade em delegar, lembre-se que não é dificuldade em delegar, é falta de confiança. E essa falta de confiança é por uma falta de experiência positiva que você tem com as outras pessoas. Então, eu preciso criar isso para eu mudar essa crença que eu tenho na cabeça. É, não é um... A confiança, essa pessoa vai te dando também um feedback, um retorno e você vai acompanhando e delegando cada vez mais. Gradativo, né? É uma exposição gradativa. Quero melhorar isso, quero crescer meu negócio. Saiba que para crescer uma empresa eu preciso de gente. E se eu preciso de gente, eu preciso delegar funções. Então, se eu tenho esse desejo de crescer meu negócio, eu vou precisar quebrar essa crença que eu tenho com relação a não confiar nas pessoas, me expondo gradativamente a outras pessoas, mas com limites, com processo, com padronização, com treinamento e colocando os limites. É um relacionamento como qualquer outro. É. Seja um casamento, seja uma sociedade, você vai colocando limites e vai ultrapassando. Isso. E vai colocando lá acompanhamento com tecnologia, com software, colocando outras pessoas para poder supervisionar. Mas é que as pessoas dêem largo. Aí joga lá a função e a outra, se a pessoa tem uma má fé, uma má índole, ela vai lá e aproveita a situação. E nisso, como que você administra a vaidade? Vaidade? Cara, vaidade é algo que, tipo, superficial. Sim. Sabe? A pessoa que não tem consciência de quem ela é, não tem a sua identidade firmada, ela passa a ser muito vaidosa. Por quê? Ela precisa sentir melhor que o outro, ela precisa ser o centro das atenções única e exclusivamente porque ela não sabe quem ela é de fato. Quando você consegue entender quem você é, as suas habilidades, entender que para crescer você precisa de mais gente, que você não precisa ser o bom em tudo, mas você pode contratar pessoas melhores do que você, você muda a sua visão com relação a isso, você quebra essa questão da vaidade. O ser humano tem isso, é um pecado da vaidade. Sim. Só que no momento que eu entendi, caramba, se eu quero liberdade, eu não posso ser vaidoso, porque se eu for vaidoso, eu vou cair no primeiro erro. Vaidade é você querer ser perfeito e não existe perfeição. E se você querer ser vaidoso, você vai ficar preso nos seus próprios erros. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu quero ser livre a ponto de errar. Então, eu não posso ser vaidoso. Uma coisa não é congruente com a outra. Sim, sim. Então, caramba, se eu quero liberdade, eu preciso saber que eu vou errar, que eu não sou perfeito. Então, vamos tocar bola para frente aí. Estou disposto a errar, sou humano e eu quero, se eu erro, eu quero encontrar gente melhor do que eu para me ensinar ou para tocar os meus negócios exercendo uma função melhor que eu exerceria. Na Expo Empreendedor 2024, o que a gente pode esperar da sua palestra? O que você vai trazer de novidade? Cara, na Expo você pode esperar que eu vou dar o meu melhor naquilo que eu tenho de conhecimento sobre gestão, sobre liderança, sobre empresa. Para quem estiver lá assistindo, para quem comparecer, eu vou dar o meu melhor, entregar tudo que eu tenho, que eu sei, para as pessoas que estiverem lá no tempo que eu tenho disponível. Só espera isso. Não precisa criar muita expectativa em outras coisas. Só espera o meu melhor. E é o seguinte, conhecimento não gera resultado, o que gera resultado é ação. tudo que eu ensino. Se a pessoa aplicar, ela vai ter resultado. Se ela não aplicar, não vai ter resultado nenhum. Então, as pessoas que me assistem, que me acompanham, que vai estar lá no Expo Empreendedor, aquilo que eu falar, que fizer sentido para você na fase de vida que você está, aplica. E depois me manda o resultado. Essa é... Então, fica a dica. 26, 27 de julho, você vai ter uma feira de negócios com mais de 350. expositores, uma programação com os melhores palestrantes, melhor conteúdo. E está aí a dica do Sintra. Ele só vai entregar o melhor possível dele, que a gente conhece que é bem alto esse sarrafo. Espero o meu melhor e eu vou te ensinar sobre gestão e liderança. Tudo que eu sei, eu vou te passar esse conhecimento para você aplicar na tua empresa, nos seus negócios aí. Mas tem que entrar com a ação. Eu vou te ensinar o que eu faço, mas você tem que agir. Felipe, mais alguma coisa? O que você quer deixar de últimas palavras para a gente encerrar? Uma coisa que eu gosto de falar sempre é o seguinte, muitas pessoas não tomam uma decisão, não dão um próximo passo, por conta de algumas limitações. Então, não deixe que o sonho, o medo e a crença de outras pessoas aprisionem as suas tomadas de decisões para alcançar seus sonhos. Porque muita gente não faz o que gostaria de fazer porque outras pessoas têm medo e levam medo para ela. As pessoas não vão empreender porque o pai não deu certo, a mãe não deu certo, o tio não deu certo, ela acha que também não é para ela. E aí isso faz com que o sonho dela fique aprisionado. Então, execute, busque mentores, busque instrução, busque ambientes onde você pode evoluir nesse teu crescimento, nessa sua vida empreendedora, para que você possa ser mais assertivo e minimizar o risco de erros. Bom, esse foi o podcast da Expo Empreendedor com o Felipe Sintra. Novamente, agradecer. Nós já tínhamos uma admiração, agora somos fãs. Obrigado. Um conteúdo sensacional, você é uma pessoa sensacional. Agradecer, então, novamente. Obrigado. Últimas palavras. Não, eu acho que agora é esperar agora a grande palestra que o Felipe vai fazer lá na Expo. E é isso, dia 26 e 27. Todos estão convidados. Entra no site, expoempreendedor.com.br. Lá você vai ter mais informações. Veja nas nossas redes, que a gente vai fazer cortes aqui, você vai conhecer um pouco mais do Felipe. Para encontrar o Felipe nas redes sociais é muito fácil. É, Instagram, arroba eu, Felipe Sintra. O YouTube também é só ir lá no Instagram, arroba eu, Felipe Sintra, Sintra com C. Tem conteúdo diário, todo dia estou postando lá, vai acompanhar o meu dia a dia. E tem os meus treinamentos, fica à vontade. Próximo treinamento agora é dia 21, 22 e 23 de março. Próximo treinamento do MXE, exclusivo para empresários. Se fizer sentido para você, me chama lá no direct. Não, faz muito sentido. E você que está assistindo já, reserva a sua vaga no MXE. Eu vou reservar a minha já hoje. E é isso aí, Felipe. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu. Estamos juntos até a Expo Empreendedor, turma. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.